Pelas redes sociais, vários vídeos mostravam a cena, que chama a atenção pela dimensão do incêndio. Meu Deus, que coisa feia! Olha, quebrando tudo os vidros! O fogo estava alto e consumiu toda a estrutura do buffet, que há quase duas décadas recebe eventos no bairro Jardim São Paulo. Na manhã desta segunda-feira, mais de 24 horas depois, ainda era possível localizar focos do fogo. A estrutura, feita de madeira, ficou destruída, principalmente na parte da recepção e nesta lateral. O local está interditado, mas mesmo de fora, é possível perceber a força das chamas, que derreteram as estruturas metálicas de som e luz. Nós conversamos com a dona do estabelecimento, que ainda está muito abalada pelo que aconteceu e por isso não aceitou gravar entrevista. De acordo com informações dos funcionários, no sábado à noite teve uma festa aqui no buffet e os convidados foram embora por volta das quatro da manhã. O incêndio começou cerca de seis horas depois disso. E agora uma investigação irá apontar justamente o que aconteceu nesse meio tempo e que deu início às chamas. O corpo de bombeiros trabalhou durante várias horas para controlar o fogo. Foram utilizados pelo menos 25 mil litros d'água. A defesa civil fez a análise da estrutura e interditou o espaço. Hoje pela manhã, nossa equipe flagrou parte do telhamento desabando. A polícia civil elaborou um boletim de ocorrência e peritos vão apurar se o incêndio foi criminoso ou então acidental.